E aí Luciano Jatobá, tá eu e o Lyoto aqui, te mandando um abração, tamo junto, é tudo nosso e nada deles, né Adelay? Jatobá, abraço Jatobá, tamo junto, vamos ver se em breve, a gente se espera especialmente, valeu! Fala pro Lyoto, fala pro Lyoto, lá Jatobá, nosso ídolo, Jatobá!